Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o show aqui para gravar mais de para vocês, que é Escapa de um conto, de vários contos, gente. Então vamos lá, será que tem como botar essas roupas? Vamos ver. Tem como, meu Deus. Eu só fiquei quadrada, né? Não era para ficar assim não, mas ok. Gente, eu não quero ficar assim não, estou feia. Como que bota a roupa normal? Deixa eu reiniciar. Calma. Melhor não colocar a roupa não. Vocês achem que eu boto cabelo? Vamos pôr um cabelinho, eu vou colocar esse cabelo aqui, a Angelina está diferente hoje. Hoje eu vou botar esse. Então bora, gente. Olha como é que eu estou diferente. Vamos lá. Vou tentar morrer. E eu não conheço vários cantores, então eu não sei quem é essa aqui não. Eu não sou muito boa desse negócio. Ai, 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 ai. Eu não sei quem é essa cantora também. Eu não sou muito boa de cantoras, que eu escuto as músicas, mas eu não vejo quem é o cantor. Então, eu não conheço. Ah! Vamos! Esse daí também não sei quem é não. Meu Deus, não sei quem é ninguém, né, gente? Agora eu vou morrer nenhuma vez. Vamos tentar não morrer e não cair nenhuma vez. Vamos ver quem é essa. Essa eu também não sei quem é não. Gente, eu não sei quem é ninguém. Ai, só porque eu disse, mas eu consegui passar. Eu não sei quem é ninguém. Lion, another candle hi. Ai, 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 ai. De 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 de... Gente, eu tô ansiosa pra chegar numa parte aí, porque pelo que eu vi, tem uma parte aí que é muito legal, e eu tô muito ansiosa pra essa parte. Eu tô acertando, eu tô acertando tudo, eu só vou no primeiro e acerto, mas eu acho que é o do canto, falei que era esse aqui. Ah, quase que eu caí, gente, meu Jesus. O que que é isso aqui? Literalmente, eu não sei o que é isso muito bem não, hein. Eu não sei de qual que é nenhum contor, não sei. Esse aqui também sei, ai. Deve ser tudo de música em inglês, pelo jeito. Às vezes eu escuto a música deles, mas eu não sei o contor, né. Pessoal, comentem aí nos comentários se vocês preferem músicas em português ou músicas em inglês. Eu prefiro o inglês. E vocês? Acho que o inglês é melhor as músicas. Quero saber o que que tem no final, gente. Deve ser muito legal, né, o que tem no final. Vamos ver quem é esse, também não sei quem é. Tudo deve ser cantor de música em inglês, meu Jesus. Ai, gente, eu morri, meu Deus. Ah! Tô muito ruim nesse jogo aí. Ai, eu não gosto muito dessas partes assim, não. Provavelmente eu ia conseguir. Ah! Morri. Aqui, 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 aqui. Aqui, meu Deus do céu. Aqui, aqui e pronto. Pra cá, e pula pra cá, e pula. Eu já morri nesse perito, mas não morri, não. Pula pra cá, e pula pra cá, e pula no retinho. Olha, gente, hambúrguer. Esse aí, eu conheço, acho que esse é o nome dele. Ele é cantor, nem sabia. E esse aqui, eu tenho que chutar. Mas tem uma técnica. Ai, que lindo, fica brilhando, ó, gente. Olha aqui, a minha técnica, galera. Recomendo muito você fazer. Fica brilhando, que lindo. Esse chão, gente, tá me deixando cega. Cara, essa técnica, eu sou muito inteligente com as minhas técnicas. Só algo mais mesmo, porque eu não sou tão inteligente assim com técnicas, não. Ai, calma, 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 calma. Agora, vamos pra cá. Pã, 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 pão, pão, tem que ter alguma coisa mais legal. Só tem fase normal, gente. Queria saber logo onde que é o final, gente. Que aí eu ia ver mais ou menos já como é que é, né? Deve ser bastante legal o final. As fases até que são legaizinhas. Não tem ninguém lá jogando, só tem eu. E esse jogo é bom, gente. Pã, pã. Eu nem tô vendo mais de contor, só tô passando. Meu Deus. Bora, galera. Oxi. Essa vai pro lado, ó. Por isso. Vamos pra cá. Ah, eu, ah, não. Oxi, eu não, calma. Esse cantor, tá embaçado essa tela. Se eu tivesse embaçado, eu ia identificar quem é, eu acho. Eu tô voltando. Não conheço, amém? Não conheço, amém? Não conheço, amém? Oxi. O rosa. É o rosa. Minhas duas cores favoritas. Que maneiro. Me tira com o final ali. Tá, mas vamos passando. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Quem é essa? Não sei exatamente quem é também. Meu Deus. Não sei quem é ninguém, gente. Tá. Pronto. Vamos passar aqui agora. Eu já morri algumas vezes já, só não contei. Mas acho que foi umas três. Ou mais, né, gente? Esse daí, eu também acho que eu sei que é essa. Eu não sei o nome. Mas ok. Olha, vários micas aqui. É aquele de café, não é? Esses negócios aqui. Caputinho. Caputinho não acho que não é, não, né? Celia. É café, né, Caputinho? Ai, celia, gente. Eu não sei muito bem nessas coisas, não. Olha, é uma personagem gigante. Agora tem que escalar nela, maneiro. Calma. O que eu tô fazendo nela aqui? Chegamos, galera. Chegamos. Olha que maneiro, gente. Tem um balanço na árvore. Olha que lindo. Ó, vou chegar mais pra trás. Olha que lindo. Amei. Vamos ver o que que tem mais. Tô vendo o negócio ali impressionante, hein? Ó, mais um balanço. Tem também o escorrega. Esse daqui não tem escorrega, só este. Tem esse escorrega. Esse escorrega, ó. Que eu vou escorregar logo. Calma. Calma que vai. Calma aí, gente. Vai aí. Calma. Calma que vai aí. Uou! Amém. Agora vamos pro último, que é esse escorrega. Agora tem esse negócio aqui que vai passar assim, ó. Tá vendo? Um banquinho pra nós relaxarmos. Tem o balanço, né? Como que eu disse. E também tem... Ai, meu Deus. Tem este outro balancinho aqui. Só que esse balancinho é diferente. E tem a gangorra. Só que não tem ninguém, ninguém mesmo nessa vez, né? Pra ir comigo. Ó, tá vendo? Eu vou sozinha mesmo, ó. Vou sozinha de boa. Confia. Muito boa. Muito boa. Agora, olha esta casa que eu vi bem ali, gente. Olha isso. Eu tô mais ansiosa por esse negócio gigante. Nossa, tem muita coisa legal aqui. Vamos começar com essa casa gigantesca, muito linda. Bora entrar nela, gente. Que eu tô muito curiosa. Olha. Ó. Muito chique. Uma televisãozinha, sala, computador. Ó. Linda. A cozinha. Vamos ver o segundo andar. Porque também tem segundo andar, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, um banheirinho. Será que tem como legal se eu vou chover? Ou não? Ah, não tem qual. Mas tudo bem, né? Vamos ver se tem como ir no banheiro. Tem. Muito legal esse jogo. Gostei. Vamos ver agora esta duas portas. Um quarto. Muito bonitinho. Agora, vamos ver o outro. Uma varanda. Olha que chique. Olha essa vista, gente. Que temos ali na frente. Vendo. Olha essa vista. Muito bonita. Gostei. Gostei muito dessa casa. Agora, vamos descer lá embaixo de novo. Ai, meu Deus. Ah, tá. E temos uma piscina. Sim, uma piscina, gente. Isso aqui é pelo jeito dela da garagem. Isso aqui é pra nós sentar. Tem montão. Uma fogueira. Uma fogueira. Isso aqui é pra sentar também em frente à piscina. E a piscina. Ó. Mascadinha que pode ser. E uma escadinha que eu soube. Isso aqui é pra segurar. Uhul. Muito legal. Muito legal. Uhul. Agora, vamos ver o seguinte. Que eu tô curiosa pra saber o que é esse negócio de gigante. O que deve ser isso? Oxi. Eu acho que começa aqui, ó. Vamos ver. Eu quero esse daqui. Oh my God. Maneiro, gente. Olha, galera. Que legal. Eu sou número 5. Olha que incrível. Ai. Não sou uma boa pilota. Pilota. Não sou muito boa em dirigir essas coisas. Oh. Olha. Muito legal. Vamos ir até aquela partizinha que a gente pegou o carro. Esse negócio aqui que nem é carro, né? Mas eu chamo de carro. Chegamos. Star. Gostei. Gostei. Vamos ver agora. Aquela ali eu acho que não é nada não, gente. Porque eu acho que não tem como pegar roupa mesmo. Então, não vamos nem ir ali. Vamos agora nesse negócio aqui. Porque tem dois escorregas gigantes ainda pra nós vermos. Vamos nesse negócio aqui gigante também que eu tô... Oh my God. Uma piscina. Olha isso, gente. Gostei. Mascado, ó. Colorida. E some, eu acho. Ou não. Ah, não. Some não. Muito linda. Ó. Aí temos aqui a mini piscina. Olha. E nem nada. Aquela até é grandinha, ó. Nadar. Temos uma boia pra ficar boiando, ó. De boa. E tem uma boa pra ficar em cima se quiser. Não, pode brincar, ó. Na piscina mesmo, ó. Vamos nos dois escorregas? Vamos começar com o verde primeiro? Porque a gente já tá aqui, né? Olha o tamanho dessa escada que nós temos que subir, gente. Mas bora. Porque eu quero muito descer nesse escorrega. Então, bora lá que eu tô muito curiosa pra saber como é que é esse escorrega. Vamos lá, gente. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Vai subindo. Sobe a escada. Subimos. Olha como é que é. Clique esses botões para abrir ou fechar capístola e para ir. Vamos lá. Eu vou, gente, ir nesse ou nesse. Eu acho que vou nesse daqui que é o primeiro. Tem que apertar aqui. Clicar. Eu quero que abre pra eu descer, moço. Calma aí, deixa eu clicar. Calma aí, deixa eu ver o que tá escrito. Ai, foi. Ih, foi, abriu. Calma. Não, mas isso daqui eu já vou, moço. Calma, eu quero virar. Deixa eu ficar de calma pra primeira pessoa que aí eu viro. Pronto. Agora, vamos lá. Hum, fechar. Tô muito nervosa. Ai, meu Deus. Agora eu vou voltar. Calma. Calma. Ai, vai, vai. Vai, Angelina. Muito incrível, gostei. Vamos nesse daqui. Olha esse como é que é, gente. Vamos lá, vamos lá. Ah, ainda tem esse daqui também pra gente ver. Meu Deus, quanta coisa. Vamos nesse daqui agora. A gente tá mais se divertindo, né, gente? Nesse daqui do que passando para o cu. Muito legal. Amei. Vamos agora nesse daqui que eu tô muito ansiosa pra ver. Tão, 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 tão. E tem quase pessoas jogando, gente. Jogo tão legal. Ó, vamos lá. Tem aqui uma boia, mas se quiser pôr outras é só apertar aqui. Tipo, siga a psofônia. Agora vamos lá. Eu vou nessa daqui. Eu vou nessa daqui que já tá aí em frente. Clique para ir. Nossa, que maneiro, gente. Muito legal. Incrível. Eu amei. Amei demais, 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 demais. Agora vamos no último, galera. Que vai ser esse daqui que é o último. Então vamos lá. Ó, gente. Eu vou nesse aqui logo, né, que já tá aqui na minha frente. Apertar. E bora. Uhul. Não deve ser muito grande esse negócio, né. Uhul. Vai, 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 vai. Que nem isso atrás, né, gente. Ai, fica girando. Maneiro. Ah, não. Sabe que... Ó, eu vou ir de novo. Só que eu tenho que botar mais pra ir devagar. Tá muito rápido. Aí quando sobe, ele perde o controle. Tem que ir mais devagar. Ó, vamos aqui. Agora vai. Ó, tem um tipo assim. Só ser duas vezes, tá ótimo. Poxa, mas tá rápido. A casa foi muito legal. Ó, não. Puxa, ó. Puxa, ó. Agora vamos ver se vai ou não, hein. Ai, 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 ai. Foi. Eu achei, mas eu tô... Ah, gente, eu acho que não dá certo ir aqui. Ah, então vamos finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma live nova. E ative o sininho das notificações, que aí quando eu puxar, que o vídeo live sempre chegar pra vocês. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Muito obrigada pelos outros me inscritos. Muito obrigada mesmo a todos vocês que inscrevam no meu canal. E agora eu quero muito arrumar a minha meta de 9 mil inscritos, porque falta muito pouco, gente. E eu sei que vocês conseguem, eu confio em vocês. E é isso, pessoal. Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.